Camila e Vanessa enfrentam Graciele com a herança. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Camila e Vanessa Camargo estão em uma posição delicada em relação a Graciele Lacerda, especialmente no que diz respeito à herança de Zezé de Camargo. A situação tem gerado bastante polêmicas e conflito em alguns pontos. As irmãs têm manifestado preocupação com as intenções de Graciele, acreditando que ela busca garantir uma parte significativa da herança, o que intensifica a rivalidade. Comentário nas redes sociais e declarações em entrevista, tem exposto atenção com Vanessa e Camila, fazendo alfinetadas que muitos interpretam como direcionada a Graciele. Essa disputa não envolve apenas bens materiais, mas também questões emocionais, como as irmãs lutando para manter sua posição na família e proteger o legado do pai. Esses fatores criam um cenário tenso e conflitoso, atraindo a atenção da mídia e gerando debates acalorados sobre lealdade familiar e interesses pessoais. A situação continua em desenvolvimento, deixando muitos ansiosos por novos desdobramentos. Deixa aí o comentário de vocês.